E aí, pessoal, beleza? Hoje, mais uma vez, resolução de questão, dessa vez, da FUVERST, ok? Vamos resolver a questão número 62 da prova de 2018 e ela vai ser projetada aí pra vocês, pra que vocês possam lê-la. Vamos lá, dá uma olhada aí. Então vamos lá, pessoal, olha só. Essa questão, ela fala de um contexto histórico, aqui da história do Brasil, que é o período joanino, beleza? Período joanino, que é quando nós, Brasil, ainda não Brasil, mas colônias portuguesas aqui na América, somos governados diretamente pelo rei de Portugal, Dom João VI, ok? O rei de Portugal passa a governar todo o seu império aqui do território que a gente chama hoje de Brasil. E a gente tem que entender uma série de questões que envolvem, do ponto de vista local, regional e internacional, né? Do ponto de vista global, as relações que fazem com que a família real portuguesa, a corte portuguesa e o próprio rei venham pro Brasil e a gente tenha o chamado período joanino. Primeiro vamos entender o porquê dessa corte portuguesa, porquê desse rei português vir para o Brasil. E a gente tem que compreender, primeiro, o contexto lá da Europa. Ali no inicinho do século XIX, a gente tem o período de expansão do chamado Império Napoleônico. Império Napoleônico que é um desdobramento, um dos vários desdobramentos, né? Da Revolução Francesa. Napoleão, ele tá expandindo os territórios franceses e também tá expandindo o ideário revolucionário da França, que começou lá em 1779, ainda no século XVIII. Esses ideais são liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais, gente, eles ameaçam e muito dois grupos. Primeiro de tudo, o primeiro grupo ameaçado são as monarquias absolutistas. Liberdade, igualdade e fraternidade são ameaçadas diretamente por esse ideário porque conflitam diretamente com a lógica de governo absoluto e mercantilista das nações, ou de grande parte das nações europeias nesse momento. Mas esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade na França também conflitam com os interesses dos ingleses. Os ingleses já eram liberais, já eram burgueses, coisa que a França tá tentando se tornar nesse momento. E é por isso que a gente vai ter uma disputa ali entre duas nações liberais, a França e a Inglaterra. E isso acaba gerando guerra. Napoleão consegue invadir quase toda a Europa continental. Não consegue invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha e é uma ilha protegida pela mais eficiente marinha naval da Europa nesse momento. Então, como Napoleão não consegue invadir a Inglaterra militarmente, ele estabelece um bloqueio continental. O que esse bloqueio continental estabelece? Que todas as nações europeias que continuassem mantendo as suas relações comerciais com a Inglaterra seriam invadidas pelo exército napoleônico. Já que Napoleão não consegue invadir diretamente a Inglaterra, ele fala o seguinte, quem comercializar com a Inglaterra, a gente invade aqui dentro do continente. Portugal, gente, já tava muito, mas muito dependente da Inglaterra. Muito atrelado ali à economia e à política inglesa. E é praticamente conduzida a romper com o bloqueio continental. Conduzida por quem? Conduzida pelos próprios ingleses. A gente tem que lembrar que não é só uma dependência, existe uma influência de nobres e de políticos ingleses dentro da corte portuguesa. Então Portugal rompe com o bloqueio, ou seja, mantém as suas relações com a Inglaterra. Quando Portugal mantém o comércio com a Inglaterra, Napoleão ordena, então, a invasão de Portugal. E nessa invasão a gente tem, então, uma consequência, que é o deslocamento estratégico dessa corte e dessa família real aqui pro Brasil. Historiografia gosta de chamar de fuga, tá, gente? Mas eu, particularmente, gosto de fazer uma nova interpretação sobre essa visão de fuga. Fuga parece covardia, né? Primeiro de tudo. E eu não sei se essa fuga foi tão covardia assim. Eu vejo ela de um ponto de vista muito mais estratégico. Já existia uma proposta de transferência dessa corte portuguesa desde o governo do Marquês de Pombal. Então aqui a gente já tem algo muito anterior sendo projetado, certo? O Brasil era, do ponto de vista econômico, a principal forma de enriquecimento de Portugal. Então por que não transferir essa sede de Portugal aqui pro Brasil? Então é uma transferência bastante estratégica pra Portugal, que já pensava nisso há muito tempo, e pra própria Inglaterra, tá, gente? Os ingleses adorariam ter um mercado tão grande quanto o Brasil pra eles poderem explorar. Vamos lembrar que no início do século XIX, a Inglaterra já passou pela sua revolução industrial. A sua produção é gigantesca. E toda produção gigantesca precisa de um escoamento. E o Brasil seria perfeito pros planos ingleses. Então olha só, não é uma fuga, é uma transferência estratégica, beleza? Essa transferência estratégica, ela vai ter consequências. A partir do momento que a corte vem pro Brasil, junto com a família real e com o próprio rei, a gente tem uma série de consequências pro Brasil. Só que o próprio Império Napoleônico, ele vai causar impactos aqui, mas não somente aqui. Lembra que eu falei que Napoleão invade grande parte da Europa? Consegue governar grande parte dessa Europa com mão de ferro? Então, gente, a América, ela era colônia, em grande parte da Espanha, e também em boa parte de Portugal. A expansão napoleônica vai gerar impactos tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, no que a gente chamou hoje de Brasil, e nos vários países que a gente tem aqui sendo constituídos após a independência na América Espanhola, que se tornam independentes justamente nesse contexto. Olha só, Napoleão invade não só Portugal, mas invade Espanha e outros países. A Espanha, diferentemente de Portugal, vai perder o seu rei, tranquilo? Então, o rei da Espanha vai ser retirado do trono, quem vai ser colocado no lugar vai ser o irmão do Napoleão Bonaparte, e então existe um esvaziamento do poder espanhol. Esse esvaziamento do poder lá na Espanha vai fazer com que os colonos aqui na América consigam promover as suas independências com uma tranquilidade maior do que acontece aqui no Brasil. Óbvio, acontece por meio de guerra, tá, gente? Tropas de colonos contra tropas de espanhóis. Só que o próprio esvaziamento... A questão simbólica é muito importante. O esvaziamento do poder, do ponto de vista simbólico, estimula os colonos da América Espanhola a promover a sua independência. Estimularia também os colonos brasileiros, certo? Só que, ao contrário da América Espanhola, a gente não tem o esvaziamento do poder. A gente tem, aqui na América Portuguesa, a transferência da corte de lá pra cá. Então o poder não tá esvaziado, o poder ele tá aqui, beleza? Isso vai gerar um sentimento, vai construir uma simbologia aqui no Brasil muito diferente daquela que a gente tem no restante da América, aqui na América Espanhola, beleza? Primeiro de tudo, existe um controle real sobre a nossa administração. O rei está aqui. E isso é importante por quê? Não tá livre, o poder não está esvaziado, certinho? Só que quando a corte vem pra cá, quando o rei vem pra cá, existe uma necessidade de transformar o Rio de Janeiro, sede ali da colônia, agora sede do Império Português, porque o rei vai viver no Rio de Janeiro, há uma necessidade de transformar esse Rio de Janeiro em uma capital imperial. E é por isso que o Rio vai passar por uma série de reformas. Essas reformas todas vão transformar o Rio e vão transformar também a mentalidade da população brasileira. A liberdade passa a ser um sentimento que cresce cada vez mais na cabeça dos brasileiros. Mas isso também porque o próprio Império vai promover grande parte dessa liberdade. Vamos lembrar que o Dom João, quando chega aqui no Brasil, ainda em 1808, no primeiro ano em que ele governa o Brasil, ainda como príncipe regente, ele abre os nossos portos pro comércio com as nações estrangeiras. No caso, as nações amigas, que era naquele momento só a Inglaterra. Mas só de haver uma abertura dos portos, a gente já tem o fim do Pacto Colonial. E esse fim do Pacto Colonial desconstrói simbolicamente a noção de que somos colônia. Além disso, um modo de vida europeu passa a ser implementado ali no Rio de Janeiro. Os brasileiros se sentem cada vez mais europeus. Se sentindo cada vez mais europeus, nesse contexto, se sentem cada vez mais livres. Certo? E isso acaba gerando um sentimento de liberdade e um sentimento de nacionalidade cada vez maior. O que acaba gerando, no final, um rompimento desse modelo colonial. E a gente acaba se tornando independente. Olha só, então a gente pode analisar o período joanino de duas formas. Primeiro de tudo, a princípio, se compararmos com a América Espanhola, ele atrasa. Por quê? Enquanto a América Espanhola já está se tornando independente, a gente tem a transferência da corte. Então a gente tem aqui uma extensão um pouco maior do nosso período colonial. Certo? Só que do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, a vinda da corte acelera. Porque ela faz com que os brasileiros se tornem cada vez mais libertos, porque o Pacto Colonial é rompido. Se sintam cada vez mais livres. Então isso faz com que a gente tenha uma mentalidade cada vez mais de nação. E isso acaba promovendo uma intenção de independência ali a partir de 1820. Ok? Então vamos voltar lá na questão pra gente poder analisar e ver a resposta dela. Vamos lá. Na edição de julho de 1818 do Correio Brasiliense, o jornalista Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas então enfrentados pelo Império Português na América. A presença de sua majestade imperial no Brasil lhe dará a ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos. A independência em que é o rei, ali se acha das intrigas europeias, o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier os seus interesses. Se volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem de coisas deve ocasionar na América. Então o que esse enunciado está dizendo pra gente? Que o rei, ao vir pro Brasil, ele toma controle sobre o processo de independência. Isso, obviamente, é uma comparação com a independência da América Espanhola. Porque com o esvaziamento do poder, com a ausência de um rei, a gente tem um processo de independência muito mais acelerado na América Espanhola do que na América Portuguesa, beleza? Então vamos lá. Nesse excerto, o autor referia-se, letra A, aos desdobramentos da Revolução Pernambucana no ano anterior, que ameaçaram o domínio português sobre o centro-sul do Brasil. Gente, em 1817, a gente tem essa Revolução Pernambucana, certo? Só que em 1817, esse sentimento de liberdade já havia sido construído. A coroa portuguesa já não tinha tanto controle. E o excerto não refere nada, não faz nenhuma referência a essa Revolução Pernambucana de 1817. Então aqui a gente não consegue estabelecer nenhuma relação direta, especialmente com essa Revolução. Ela está dentro do contexto? Tá. Esse é um bom distrator para quem está fazendo a prova. Porque se você analisar o contexto, ela está dentro dessa ruptura simbólica e ideológica aqui com a noção de colonização. Beleza? Letra B. As demandas da Revolução Constitucionalista do Porto, exigindo a volta imediata do monarca a Portugal. Gente, olha só. A volta do monarca a Portugal também, de novo, está inserida nesse contexto. Mas ele está falando, o excerto está falando muito mais sobre o controle do rei sobre a colônia do que essencialmente do processo de independência. E essas duas alternativas estão focando na independência e não no que o excerto traz para a gente, que é o controle do rei sobre essa lógica aqui no Brasil. Beleza? Letra C. A posição de independência de Dom João VI em relação às pressões da Santa Aliança para que interviesse nas guerras do Rio da Prata. Essa aqui é aquela que a gente pode eliminar logo de cara. Então, do ponto de vista contextual, essa aí você pode eliminar muito facilmente. Letra D. As implicações que os movimentos de independência na América Espanhola traziam para a dominação portuguesa no Brasil. Olha só. Aqui a gente tem uma relação direta nessa alternativa entre América Espanhola e portuguesa. A gente vê, então, uma intenção dessa alternativa de mostrar justamente que o excerto cobra um controle do rei português sobre a administração. divergindo aqui da lógica como as independências acontecem. Essa aqui acontece sem a participação do rei. Essa com controle. É o rei o agente, de certa forma, da independência. Então, por isso que a questão ou que a alternativa correta é a alternativa D. Olha lá. As implicações que os movimentos de independência na América Espanhola traziam para a dominação portuguesa aqui no Brasil. E a letra é o projeto de D. João VI para que seu filho D. Pedro se tornasse imperador do Brasil independente. Essa aí é inverdade, vamos dizer assim, né? Porque o D. Pedro, ele não tinha, até então, a intenção de se tornar imperador. E essa intenção também não parte de D. João. Não é D. João que constrói a ideia de independência com seu filho, mas é a elite brasileira que vai se apropriar ali da figura de D. Pedro para promover o processo de independência. Ok? Então é isso, pessoal. Boa prova para vocês, arrebentem lá e tamo junto. Abraço.